Fala meu povo do Youtube, aqui quem fala com vocês é o Nike, trazendo o meu vídeo para vocês No vídeo de hoje eu vou trazer aqui um deck que usa P.E.K.K.A e Corredor como combos principais Que nem esses dois carinhas aqui, o Alzimar e o Pastel de Flango Vamos ver aqui quem ganha, que eu quero mostrar pra vocês Eu achei bem interessante esse deck, eu tava vendo essa partida agora a pouco E o combo dele é bem interessante Aqui tá começando Já começa com a P.E.K.K.A É um deck bem pesado, mas é bom Colocou ali a P.E.K.K.A E a P.E.K.K.A vai indo bem devagarzinho Eles observem Deixa eu aumentar a velocidade aqui Que depois de assistir eu já tenho como falar pra vocês Enquanto ele lança, ó Ele lança os Bárbaros e o Corredor do outro lado lá enquanto ele se distrai com a P.E.K.K.A Ele congela a torre e vai batendo Enquanto o outro chega com uma Mosquiteira ali embaixo que dá um daninho também na torre Mas não é muito bom Ele tem o Foguete Ele já mata o Corredor e a Valkyria em uma tacada só Ele tá deixando carregar o Elixir pra colocar a P.E.K.K.A de novo É um deck que eu recomendo vocês a usar Eu não uso porque eu não sei usar deck dos outros Só aquele lado do Corredor que eu mostrei pra vocês Na verdade eu não mostrei ainda, depois eu mostro É o único deck que eu copiei que deu certo Tá, daí ali tá indo o combo de P.E.K.K.A com o Mago O Mago tirou um dano O Corredor também tirou um dano bem Bem sério da torre ali Tá, ali ele lança a Horda de Servos Que também já dá uma parada no rush do cara Enquanto vai a P.E.K.K.A lá pelo outro lado O Corredor já vai lá junto com o Gelo Só que o Gelo foi pra outra torre e não entendi o motivo E pra finalizar o ataque Ele lança um Foguete E acabou É um deck muito bom esse daí Por quê? Porque enquanto você lança uma P.E.K.K.A de um lado A P.E.K.K.A já que demora pra carregar Ela vai bem devagarzinho E vai carregando o Elixir Enquanto carrega o Elixir Vai indo ali pro outro lado com os Bárbaro E com o Corredor Caso você não queira ir com esse combo Você pode ir com o Gelo e o Corredor Ou alguma outra unidade pequena Eu recomendo vocês Eu não sei porque... Eu coloquei de novo aqui, mas não tem problema Eu recomendo vocês não usarem esse deck Olha aqui, grupo do WhatsApp Eu recomendo Porque é um deck que vai se fazer Se chegar aí na Lenda da Área Ou pelo menos na Arena do Pico de Gelo E também vou aproveitar aqui pra mostrar pra vocês O meu deck Que é um deck que eu copiei Mas é um deck bem bom Que é o deck do Corredor Que usa o principal combo Corredor, Goblins e Zap Tá, como funciona esse deck Deixa eu mostrar aqui uma partida pra vocês Que daí eu já coloco dois Dois vídeos num Acho que foi a última É que eu tava perdendo bastante com esse deck Eu não sei o que deu em mim Eu perdi Três seguidas Ah não, é que eu entornei Mas eu tinha perdido muito Isso eu me lembro Tá, vou colocar essa daqui Que foi a última Enquanto o outro com o pastel de flango Eu sempre perco com o pastel de flango Mas essa aqui eu ganhei Tá, vamos acelerar o vídeo aqui Eu sempre cumprimento os caras Porque eu sou legal Sai, claro Não quero saber de você Lanço ali os Goblins Pra começar o ataque O cara lançou lá Lançou um bombardeiro Joguei o Zap E joguei a Torre Inferno Porque que eu joguei a Torre Inferno Pra parar o Gigante Não vou conseguir parar o Gigante Totalmente Porque ele jogou o Gelo Mas vai indo Sai, comida Daí ele lança aqui O Corredor Eu já lanço o Zap E os Goblins Pra dar uma atrasada nele E dou uns combos ali Daí eu jogo aqui já Os Goblins E a Horda de Servos A Horda de Servos ainda consegue Chegar ali E dar uma porradinha Lanço os Goblins Não deu pra fazer dano nenhum Tá, eu vou esperar Aqui um pouquinho Que eu não me lembro O que aconteceu agora É, eu fiz o combo ali Normal Daí já dou 3 Hit na Torre Pronto Aqui o cara já tá fundido Daí já vem a Torre Inferno Me dá uma ajudinha ali Já lanço o Corredor E os Aça Eu esqueci disso Ele tinha lançado o Gelo Pra me parar Já tô com duas Torre Inferno Aqui Ele destruiu as duas Com uma atacada só E Bang Matei ele Com o Corredor Vocês podem ver Que o combo dele É bem simples E usa todas essas unidades Pra parar Ele não tinha flecha Se ele tivesse flecha Ia ser mais complicado E me enganar Mas é um deck Bem Bem bom Não sei se Eu aconselho vocês A usar Porque Tanto Torre Inferno Como Canhão São Bons Mas eu Troquei pela Torre Inferno Porque o canhão Tá vendo muito fácil E eu não tava conseguindo Parar os Magos Porque eu não consigo Parar o Mago Toda unidade Que custa Pouco elixir E tem pouca vida O Mago arrebenta Com um golpe Toda a minha unidade Daí complica Por isso que eu coloco A Torre Inferno Porque é negado Aqui na Arena A Seis Eles tão usando muito Deck de Gigante E Gigante Real Daí usa o Como Gigante e Mago Eu acabo me fudendo Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Esse aqui foi o vídeo de hoje E Eu queria falar um pouco Pra vocês De um cara Que eu conheci Aqui no Do clã Que é o Wallet Ele já tá na lendária E ele posta vídeos no Youtube Eu vou deixar aqui Uma anotação na tela Pra vocês irem no canal dele E se inscreverem Então é isso Falou E até o próximo vídeo Fui